No dia 20 de junho de 2022, na ilha Mount Desert, a maior ilha costeira do estado do Maine, Estados Unidos. Alex McCall estava com sua filha, que é professora, e seus netos de férias na região, quando avistaram no céu caças perseguindo um OVNI Tic Tac. Os objetos estavam sobrevoando a Acadia National Park, e sua filha conseguiu pegar o iPhone e filmar um pouco da perseguição antes que os caças e o OVNI sumissem entre as nuvens. Alex, também é ex-piloto com experiência de 25 anos, e contou que o OVNI visto no vídeo não pode ter sido um outro avião. Ele disse que, abre aspas, Minha filha gravou o vídeo. É legítimo. Não sabemos o que é. Há pessoas dizendo que é CGI, e elas obviamente não têm noção. Ela parou de filmar quando não podia mais vê-los. Foi feito com um iPhone. Estávamos de férias no Maine. Havia dezenas, se não centenas de pessoas ao redor. Meus filhos e netos viram. Minha filha pegou o telefone e apontou na direção certa, mas não sabia se estava gravando o vídeo. Ela parou quando não podia mais vê-los. Fecha aspas. Alex também relatou que outras pessoas viram um incidente, e que ficou sabendo que outra pessoa também tinha conseguido filmar o fenômeno. Além disso, não foi a primeira vez que Alex viu um OVNI. Ele contou que, abre aspas, vi um OVNI em 1996 e sei o que vi. Infelizmente, não consegui uma foto dele. A razão pela qual eu sei que há algo em alguns dos avistamentos é porque eu vi exatamente a mesma coisa, de perto e pessoal. Eu não tenho ideia do que são esses jatos no meu vídeo, mas eu sei que não é outro jato de combate. Também sei que não foi falsificado. Foi piloto de aeronave comercial por 25 anos. Fecha aspas. Veja agora o vídeo original. Vale salientar que, apesar do vídeo ser realmente incrível, não pode-se provar que ele seja real. Mas, caso seja legítimo, há o fato de que também não se pode provar que o vídeo mostre um OVNI. OVNI Tic Tac, pois pode ser sim uma aeronave ou até mesmo um reflexo. Mas tudo indica, aparentemente, que possa ser sim um OVNI. Mas, para quem não sabe, os OVnis Tic Tac começaram a ser falados a partir dos famosos vídeos que foram confirmados pelo Pentágono como reais. Tais vídeos foram filmados por pilotos da Marinha dos Estados Unidos, que ainda descreveram os objetos como sendo cilíndricos e brancos, parecendo uma balinha da famosa marca Tic Tac. Mas, e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. E não esqueça de se inscrever no canal e ouvir o membro, se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.